Chamo-te porque tudo está ainda no princípio e suportar o tempo mais cumprido. Peço-te que venhas e que me dês a liberdade. Um dos teus olhares me purifique e acabe. Há muitas coisas que eu quero ver. Peço-te que sejas o meu presente. Peço-te que inundes tudo e que o teu reino antes de tempo venha e derrame sobre a terra uma primavera feroz e precipitada. Amigo. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo. Uma casa, mesmo modesta, que se oferece. Um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada e praticada. Amigo é a solidão derrotada. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos calhados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.